O amor bateu na minha porta e eu fugi pela janela Que merda eu pudesse explicar que meu amor é ela Tem tantas coisas nessa vida que eu tenho que aprender Volta mais tarde que eu tô pronto pra te receber Não tem nada a ver com você Vou te falar Dá uma bagunça, não repare se quiser entrar Escolha um canto, se acomoda se quiser ficar Aqui no meu peito Se prometer ficar, eu também prometo Pode chegar mais perto Você é a única certeza nesse mundo incerto Já te falei que é só nós dois pra que ter pressa Se não der certo, a gente volta tudo e recomeça Pode chegar mais perto Você é a única certeza nesse mundo incerto Não importa o que o mundo vai pensar da gente Eles não sentem nem metade do que a gente sente E como sente O amor bateu na minha porta e eu fugi pela janela Que merda eu pudesse explicar que meu amor é ela Tem tantas coisas nessa vida que eu tenho que aprender Volta mais tarde que eu tô pronto pra te receber Não tem nada a ver com você Vou te falar Dá uma bagunça, não repare se quiser entrar Escolha um canto, se acomoda se quiser ficar Aqui no meu peito Se prometer ficar, eu também prometo Pode chegar mais perto Você é a única certeza nesse mundo incerto Já te falei que é só nós dois pra que ter pressa Se não der certo, a gente volta tudo e recomeça Pode chegar mais perto Você é a única certeza nesse mundo incerto Não importa o que o mundo vai pensar da gente Eles não sentem nem metade do que a gente sente Eu te juro amor, seja como for Eu te juro amor, seja onde for Eu te juro amor, seja como for Seja como for Eu te juro amor, seja onde for Seja onde for O meu amor é ela